Vamos de fazer a foto oficial da conferência, agora os meninos estão tirando a foto só deles. Vai, ó! Meu Deus, vai, agora é tu! Vem, vocês são muito doidos! Menino! Liz! Banol, Elion! Tô de... Não, não! Vai! 1, 2, 3, 1... Ah! Vai! Vai, 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 vai! Eu vou ficar aqui da 1h30. Grava aí de novo, que eu pensei não. VOLTO DO SOZINHA! Meu Deus! Foi pra onde ela faltou real. Minha de onde ela faltou real. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Vai aqui. O Lucas, às vezes, ele é a nossa bateria. O Lucas, às vezes, ele é o nosso conselheiro. O Lucas, às vezes, ele é a nossa bateria. Se eu pedisse, por exemplo, para alguém pudesse falar nas suas próprias palavras, quem é Bahá'u Lá, para você. Amor e floresta que estou... Ei, bailarina! É um canal de barra. É um canal sobre viagem. Então, gente, nossa conferência acabou. Eu estou até pensando em um dia diferente, né? Eu estou de cabeça toda, a empresa parece... E eu estou aqui, ó, testando a aceitação do meu cabelo rebelde. E a gente agora estamos... Nós estamos agora na fila do almoço. Ai, você tem fome! Eu também! E nós vamos tomar um banho de piscina depois. É verdade. E talvez tomar um foot, né? E depois nós vamos embora. Agora pensa, se almoçando numa vista dessa. É a melhor coisa do mundo. Maravilhosa. Olha os meus pratítulos. Meus pisitos. Meu cabelo está igual a da Ana Clara, olha só. Não está? Não está? Eu acho que os mamãe de mim todos vão fazer cor de óleo. O senhor está aqui em cima. Nos organizando para ir embora. E eu tomei banho com sabonete de neném da minha avó. Agora eu vou procurar ela. Porque ela estava me chamando. Os meninos estão tomando banho. Só que a gente foi proibido de tomar banho. Oi, vó. Achei a senhora. O senhor está vivendo na... Oi, amor. Oi. Já deixou lá na cor de novo. Estamos voltando. Estamos indo para a rodoviária. Tchau. Então... Oi, chuva. Eu peço que caia devagar. Só mole esse povo de alegria. Alegria. Para nunca mais chorar. Oi, oi, oi. Para nunca mais... Eu vou procurar a Alex. Não, a Alex não. Não, a Aca não está com muita amizade. Só para continuar com a Alex. A Aca não é do mais do meu namorado. A Bela... A gente está num shopping de Goiânia. Oi. Ah, não. Tá bom. Ah, usar flex é a loucura dos veios. Bora. Ai, eu não vou me fazer nada. Só vai. Não vou me fazer nada. Vou cortar assim, ó. Faquinha. Cabeçaio. Nós estamos voltando do shopping com a minha voz. Paz. Olha o que aconteceu com a minha mala. Oi, gente. Estamos agora lanchando a janta de novo. Na viagem eu encontrei meu professor. Troquei de lugar, que eu estava sentada num lugar com... Aí eu troquei, senti do lado do rio. Cadê a Yara? 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 Cadê a Yara?